Bom dia, bom dia pessoal! Estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui de demonstração deste lindo carro que entrou em nosso estoque Onix Premier 2 1.0 Turbo Automático 2023 Para quem não me conhece, meu nome é Elcio, trabalho com vendas de carro E estou aqui para fazer este pequeno vídeo de apresentação, ok? Então vamos ao vídeo? Se inscreva no canal! Então pessoal, eu falei, entrou aqui em nosso estoque para vender este lindo carro Onix 1.0 Turbo Premier 2 Automático 2023 O carro aqui conta com engate Nome aqui Onix, gravatinha dourada Turbo e a versão Premier Conta aqui com sensores de estacionamento Limpador traseiro, desembaçador Esse detalhezinho aqui em Black Piano também ficou muito legal Conta aqui com as rodas 16, muito bonitas Com a medida do pneu 195 55 16 Parte aqui também que eu achei bonita aqui Cromada nas maçanetas Essa parte aqui também Conta aqui com sensor também frontais Faróis de neblina Os faróis não tem nada quebrado Grade frontal, para-choque, tudo, tudo, tudo inteiro O carro tem poucos quilômetros rodados Depois eu vou mostrar a KM dele Então vamos mostrar ali a parte do porta-malas E em seguida o motor Então vamos aqui mostrar a parte do porta-malas Porta-malas, gente Ele tem capacidade de 275 litros Muita gente tira esse tampão aqui Quando vai viajar Aqui ele cabe mais malas aqui Uma em cima da outra Conta aqui com luzes aqui para o porta-malas Não tem, mostrando a lataria do carro É toda revestida aqui O carpete Aqui fica o compartimento do estepe, macaco Chave de roda E aqui o triângulo Como vocês podem ver O carro é todo selado O carro não tem Marca Em nenhum local para-choque Tudo inteiro, ok? Não tem arranhão Então vamos mostrar ali a parte ali Do motor Então gente, vamos aqui ao coração Do carro, né? Que é o motor Pessoal, como eu falei O carro nunca foi batido Nunca foi mexido Não tem marca de chave Ok? O carro todo selado Todo original Ok? Tem essa manta aqui Acústica Que ajuda muito Carro super conservado Bateria Cedelco Original ainda Da Chevrolet Ok? Gente, como eu falei Esse motor é 1.0 turbo Ele vai de 0 a 100 Em 10.1 segundos Velocidade máxima desse carro É 187 quilômetros Tem um câmbio automático De 6 velocidades Conta com direção elétrica Ok? A autonomia dele 471 quilômetros no etanol E 669 na gasolina Ok? Ele tem um consumo De 10.7 no etanol E 15.1 na gasolina Ele conta com um tanque De 44 litros Segundo o fabricante Ok? Então eu mostro ali A parte interna dele Pessoal, aqui no forro De porta dele Aqui É um plástico duro Mas reforçado É... Essa parte aqui Da maçaneta Cromado Essa parte aqui É um plástico assim Escamado Ok? Conta aqui com Bancos em couro Com cinto de 3 pontos Para os 3 passageiros Apoio de cabeça Também para os 3 passageiros Aqui conta com Porta documentos Aqui Duas saídas USB Para os passageiros Carregamento celular Ok? Vamos ali mostrar agora A parte ali do Motorista Aqui pessoal O forro de porta aqui Do lado do motorista Também é um plástico aqui Duro Mais resistente Aí tem essa Parte aqui em couro Na cor cinza Que dá o contraste Para o preto Maçanetas também Cromadas Aqui Controle dos vidros elétricos E retrovisores elétricos Ok? Banco em couro Sem nenhum Rasgão Tudo Em perfeito estado Forro de teto branco Também Em perfeito estado Ok? Aqui ele conta com Volante revestido em couro Com as costuras também Muito bem feitas Todo inteiro Essa parte aqui É batida agora Que é para não atrapalhar As pernas E ele conta com Regulagem De altura De altura E de profundidade Ok? Lembrando que aqui A direção É direção elétrica Certo? É Aqui Painel bem completo Da autonomia Consumo médio Consumo real Tempo de viagem É super completo Ele Volante que também Tem essa parte aqui Cinza No contraste Ficou muito bonito Simbolozinho aqui Da Chevrolet A gravatinha Dourada Aqui Conta com Controle Piloto automático Cruise control Ok? É Atendimento celular Via bluetooth Controle De Multimídia Som Ok? Conta aqui com Multimídia Super completo Ok? Com sistema De CarPlay Aqui Conta com Ar-condicionado Controle de ar quente Direção É Saída USB 12V E também Gente Aqui é Carregamento Por indução Do celular Gostou o celular Ali Ele já Começa a carregar Câmbio automático De 6 velocidades Ok? Tem PQP Para os passageiros Mas Não tem aqui Para o motorista Não sei porque Que a GM Não coloca Não dá para entender Algumas coisas Né? Mas Essa parte aqui Do console Aqui Prateado Também Dando contraste Ficou muito bonito Aqui Essa parte aqui Também Escamada Em cinza Também ficou Muito legal Então Gente Vamos aqui Dar uma Voltinha Aqui No carro E sentir Um pouco O carro Ok? Então Pessoal Vamos lá Sentir Aqui Esse 1.0 Turbo Né? Pessoal É um carro Super esportivo Né? Eu acho Esse carro Um carro Super esportivo Mas É um carro Que Atende As necessidades Com a família Acho De umas Quatro Pessoas Para a viagem Está de bom Tamanho O campo De visibilidade Dele também Muito boa Certo? Eu tenho 1.80 Aqui Mas tem A regulagem De altura Dos bancos Para mim Não tem Ponto Cego Certo? Gente É Nós estamos Localizados Aqui em Guaraciaba Do Norte Estado do Ceará A 300 Quilômetros De Fortaleza Aqui na região Chamada de Serra da Ibiapaba Certo? É Quanto Consumo Eu sempre falo Depende do pé Do motorista O fabricante Ele dá Uma média Mas Nunca Exato Certo? Então Depende De quem Está conduzindo O carro Tem gente Que anda Apertando Mais o pé Outros Pé mais leve No meu caso O pé mais leve Na minha mão O carro Se torna econômico Certo? Gente Para quem Não me conhece Meu nome é Elcio Eu trabalho Eu trabalho Com Vendas de carro Vendo para Algumas lojas E toda vida Que Eu venho Tirar as fotos Aqui para o anúncio Eu aproveito E faço aqui Um pequeno Vídeo de demonstração Não faço um vídeo Completo De todas as especificações No carro Porque senão o vídeo Vai ficar muito Longo Certo? Voltando aqui O assunto Do carro Gente É um carro Que é 1.0 Turco Como eu falei Mas é um carro Bem esperto Bem esperto Mesmo A retomada dele É muito boa Certo? Eu já viajei Nesses carros Sinto um carro Firme Um carro seguro Na estrada Entro nas curvas É um carro Que eu sinto segurança Na estabilidade É É um carro Com valor de revenda Muito bom Quem tem um carro Desse Que é passar Para um carro Maior Mais luxuoso Toda revenda Tem interesse De receber Esse carro Certo? Então gente Como eu falei Esse carro Aqui é um Onix 1.0 Turbo Automático Na versão Premiere 2 2023 Certo? Eu estou fazendo Esse vídeo Dia 2 de janeiro De 2023 E este carro Está disponível Nesse momento Nesta data Para venda No valor De 99.500 reais Ok? Lembrando Que nossos carros Quando nós recebemos Em troca Ou compramos Para revenda É Feito Toda Uma pesquisa 100% De documentação Carro Que não tem problema Com seguradora Carro Que já foi Nunca foi batido Carro Problema com Financeiro Não Nossos carros São todos Livres Certo? Todos livres Para venda Para financiamento Quem chegar Para comprar Vista Ou financiado Não tem problema Carro Documentação É tudo ok A gente faz Todas as pesquisas Históricas Todas do carro Ok? Então gente É Vou deixar Na descrição O meu Instagram É Alguma dúvida Pode mandar Um direct Ou Falar mesmo É Pelo Youtube Mesmo Certo? Quem Quiser nos ajudar Se tiver vendo Esse vídeo Quiser se inscrever Eu agradeço Dá uma Ativa As notificações Que Sempre eu estou fazendo Vídeo de carro Certo? Todo carro Que está entrando Nosso estoque Eu já Pego o carro Para tirar Umas fotos Para colocar No anúncio E aproveito Já E faço Aqui um pequeno Vídeo De demonstração Do carro Ok? Tenho mais vídeos No canal Comecei Há um mês Atrás Comecei a postar Alguns vídeos Aí Para quem tiver Interesse Ok? Muita gente Olha vídeo De carro Não só Para comprar Também Por curiosidade Para ver Então gente Esse carro aqui Excelente carro Retomada Boa Botorzinho Aqui 1.0 Turbo Responde bem Certo? Para quem gosta De carro esportivo Excelente carro Assina Embaixo Certo? Então gente É isso Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau